21 tiques e vícios de linguagem em francês. Hoje vai ser palavras, expressões, som, barulhos que às vezes são inúteis, ou seja, parásitos que podem atrapalhar sua compreensão oral em francês. Às vezes é para pontuar uma frase, às vezes é para expressar um sentimento. Enfim, hoje vou te ensinar os vícios, as manias, os costumes mais frequentes da linguagem informal, oral em francês. Então, cuidado, aviso importante, não estamos falando de linguagem escrita, é mais oral, informal, nem informal, ok? Mas vale a pena você conhecer essa parte, esse lado um pouco secreto do francês, porque faz parte do francês da vida real e que ensinamos aqui no canal. C'est parti, allons-y! Bonjour à Francesa 2, eu sou Emile, eu sou francês, e vou te dar dicas que sou nativo francês, pode te dar sobre os tiques, sobre a linguagem, a cultura francesa. E junto com Roberta, minha esposa, criamos à Francesa 2, o canal do francês da vida real, ou seja, ensinamos o francês, como é falado aqui na França e nos países de língua francesa, não aquele francês de mulher antigo da Idade Média. Enfim, fica comigo até o final, porque tenho certeza que você vai aprender muita coisa hoje. E se você é novo, não esqueça de se inscrever clicando no botão vermelho e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Vamos começar com os barulhos, com os sons, as onomatopeias mais frequentes dos franceses. Por exemplo, você já ouviu, talvez, no início de uma frase, num seriado, num filme, esse, ou esse, é bem, tipo, quem serve para nada, que serve para nada, que é mais inútil, que é inútil, que é um parásito da linguagem. Por exemplo, porquê tu diz isso? Porquê tu diz isso? Que significa nada? Em primeiro, não significa nada. E porquê você está falando isso? É mais para dar uma continuidade na conversa. Uma pessoa fala uma coisa, você não entendeu, você está um pouco surpreso disso, Bem, porquê tu diz isso? Bem, porquê tu diz isso? Bem, porquê tu diz isso? Ok? Serve para quê? Serve para nada. É um vício, é um tic de linguagem. Não é sempre, não tem sempre um significado, não tem sempre uma definição do que é. Geralmente, esses barulhos, é mais quando tem uma situação de desconforto, quando você não quer deixar um silêncio, você pode falar esse, Bem, é bem... Outro som, outro barulho que os franceses têm costume de falar é o famoso Porquê tu diz isso? Geralmente, você pode colocar esse E no meio, no início, no final de uma frase, por exemplo. Eu sou Emile, eu sou francês... E pode parecer um pouco feio, mas é muito comum, você vai ouvir, não é? Para se preocupar do significado desse E, ok? Faz a boca do O e fala E. E pode ser longo ou curto, pode ser um E, pode ser um E, ok? E isso é bem, bem, bem francês. Geralmente, a gente usa também quando você está refletindo, para não deixar um silêncio. Eu tenho 33 anos, eu sou profissão de francês, ok? Eu tenho 33 anos, eu sou profissão de francês, e para não deixar esse silêncio, você pode falar esse E. Outro tique muito comum, é esse E. 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 Que pode expressar uma surpresa. Hein? Comoça? Hein? Comoça? Como assim? Comoça? Ok? Mais ou um serve para nada, ok? Mais ou uma vez. Tu m'as promis, tu m'as promis que tu allais le faire, hein? Tu m'as promis, tu m'as promis, você me prometeu, tu m'as promis que tu, aller, le faire. Hein? Isso é uma pergunta. Você me prometeu que você ia fazer, né? E o 1 é nosso Né, ok? Em português, né? Em francês, seria o 1, ok? Então, muito comum esse 1. Outro tique de linguagem, o tac-tac. Isso foi uma aluna do curso de francês, método afrancesador, que me perguntou o que significa esse tac-tac. Geralmente, eu faço, eu vou organizar aqui o meu escritório, tac-tac-tac, vou simular o barulho dos objetos. Tac-tac-tac, você está organizando na sua cabeça, mas também o seu escritório, e você pode falar tac-tac-tac-tac-tac-tac, ok? Não tem a ver com toc-toc quando alguém está atrás da porta, ok? Tac-tac. Isso não é o mais comum, mas você pode ouvir com certeza. O zut, zut, isso é para expressar uma frustração, por exemplo. Zut, j'ai raté le train, ok? Zut, j'ai raté le train. Eu perdi o trem, j'ai raté le train. Você pode até acrescentar o zut, j'ai raté le train, ok? Acrescentar mais um a, mais um tic na frente do zut. Zut, você vai pronunciar o-t, z-u-t em francês, zut. Para fazer esse u, faz a boca do u e fala i, u, zut, j'ai raté le train. Ok? Se você quer parecer um francês de verdade, ou um francês adulto, você pode falar esse zut. O famosíssimo. Oh lá lá, oh lá lá, oh lá lá, mais tem lá, mais você quer falar de uma coisa que é... Você vai se empolgar, né? Por exemplo. Oh lá lá, tu as visto esse but? Oh lá lá, tu as visto esse but? Você viu esse gol, esse golaço? Oh lá lá, tu as visto esse but? Mais você coloca lá, mais você está empolgado. Oh lá 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 lá, tu as visto esse but? Até poder fazer isso, comunicação não verbal, você pode fazer isso com a mão. Oh lá lá, tu as visto esse but? Você pode também expressar uma frustração com esse oh lá lá. Por exemplo. Ao contrário, o time, você perde um gol. Oh lá lá, isso não é possível. Oh lá lá, isso não é possível isso. Ok? Então pode ser positivo ou negativo. No sentido de você estar bem feliz ou triste. Ok? Oh lá lá, oh lá lá. O próximo é ouf, ouf, para expressar um alívio, ok? Um soulagement em francês. Ouf, ouf, ouf. Foi quase. Ouf, j'ai failli tomber. Ouf, j'ai failli tomber. Ou quase caiu. Ok? Ouf. Você está feliz, não aconteceu. Ouf. Ok? Vamos agora passar com as expressões em francês. Você talvez já ouviu esse du coup. Du coup, du coup, du coup. A gente fala muito, muito, muito isso também. Du coup pode significar uma consequência. Você pode falar ao invés de du coup. Donc, que você conhece, alors, alors, ok? Que então, então. A gente fala du coup também. Então, você pode falar donc, alors, par conséquent. São sinônimos, ok? Ok? Significa du coup. Je n'ai pas vu l'heure. Du coup, je suis arrivé en retard. Je n'ai pas vu l'heure. Du coup, je suis arrivé en retard. Você pode escrever aqui. Eu não vi agora passar. Je n'ai pas vu l'heure passer. Du coup, je suis arrivé en retard. Je n'ai pas vu l'heure passer. Du coup... Pode colocar o meu verbo lá também. Du coup, je suis arrivé en retard. Eu cheguei atrasado. Ok? Consequência de... Eu não vi agora passar. Eu cheguei atrasado. Ok? Je n'ai pas vu l'heure passer. Du coup, je suis arrivé en retard. Donc, je suis arrivé en retard. Alors, je suis arrivé en retard. Par conséquent, je suis arrivé en retard. Isso que significa du coup. Agora, genre. Vamos falar genre. Genre, literalmente, é... Pode ser gênero. Mas a gente usa como tipo. O brasileiro vai falar tipo. Do estilo de... Fingindo que é tipo. Ok? Ela achou que eu estava cansado. Tipo, totalmente doente. Ok? Ela acreditou. Ela acreditou que eu estava cansado. Tipo, totalmente, 100% doente. Ok? Então, o genre é tipo. Ok? Você pode falar tipo em português para entender o que significa esse genre. Ok? Outra coisa, você pode usar o genre também. Uma coisa que você não acredita. Tu é malado? Genre. Tipo. Não acredito você. Genre. Isso seria a resposta. Tu é malado? Genre. Você se pergunta, tu é malado? Você acha que acredito que você está doente? Eu sei que você está fingindo, simulando uma doença. Genre. Genre. Ok? Genre. Então, poder usar assim também. E mais para falar, você está um pouco irritado. Genre. Ok? Genre. E tem outra expressão que é ilfe genre. Ilfe genre. Elfe genre. Ele é uma pessoa que está fingindo, que é um pouco malandre, né? Malandre. Ilfe genre. Ilfe genre. Ok? Então, genre é usado, muito usado também. Outro tique de linguagem, o javu, nossa expressão, javu, literalmente, que é eu admito, eu confesso. O que significa, pois é. Ok? Ou simplesmente, sim. Le film est excellent. Javu. Ok? Se o colega falou, le film était excellent. O filme foi excelente. Você pode responder, você concorda com ele. Javu. Javu. Obviamente, você pode simplesmente responder, oui, eu sou d'accord avec toi, eu concordo com você, mas, javu, é muito falado. Mais para os jovens, mas os jovens que falam esse, javu, javu, eu falo porque eu sou jovem, né? Le film était excellent. Se o colega fala isso, você pode responder, você concorda com ele. Javu. Javu. Ok? Literalmente, eu confesso. Você pode, obviamente, usar o javu. Javu. Avoir. Fé une faute. Eu confesso. Ter feito esse erro. Javu. Avoir. Fé. Sete. Faute. Sete erreur. D'accord? Sete erreur. Javu. Avoir. Fé. Sete. Erreur. Agora, javu. Jiria. Podemos falar de jiria. Des tiques de linguagem. Significa também para... Oui. Sim. Outra forma... Outro tique de linguagem muito comum é o carrément. Carrément. Vou tirar. Ok. Carrément. Carrément. Tu viens ce soir. Tu viens ce soir. Você vem hoje à noite. Tu viens ce soir. Carrément. Você pode falar. Responder. Carrément. Que significa. Claro que sim. Bien sûr. Absolutamente. Con certeza. Ok. Carrément. Carrément. Você pode falar. Bien sûr. Isso seria um sinônimo. Tu viens ce soir. Carrément. Bien sûr. Absolutamente. D'accord? Você concorda. Você aprova a situação. Ok? Donc, carrément. Literamente. Quadramente. Carré. Carré. Uma quadra. Quadramente. Carrément. Carrément. Muito usado também. Próxima. Que vai ser. Grave. Grave. O uso normal de grave. 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 É como em português. Grave. Que é uma coisa que tem consequência negativa. Perigosa. Problemática. Obviamente. Por exemplo. Ilha eu. Ilha eu. Grave. Acidão. Ilha eu. Um grave. Acidão. Ele teve um acidente grave. Ok? A gente entende. Agora. O tique de linguagem. Que seria mais tipo uma gíria também. Uma mania de falar. Significa. Enormément. Extremement. Muito. Ok? Muito. Extremement. Ok? Por exemplo. J'ai grave aimé cette chanson. J'ai grave aimé cette chanson. Eu amei muito essa canção. Essa música. J'ai grave aimé cette chanson. Você pode falar. Grave. Você pode falar. J'ai très aimé. J'ai trop aimé. Muito. Demais. Mas você pode falar também. Grave. Si você quer falar. Como um jovem. J'ai grave aimé cette chanson. J'ai grave aimé cette chanson. Que significa. J'ai beaucoup. Você pode falar também. J'ai beaucoup aimé cette chanson. De certa maneira. Resposta. Tu as aimé cette chanson? Você gostou dessa canção? Dessa música? Tu as aimé cette chanson? Você pode responder. Simplesmente. Grave. 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 Muito. Ok? Tenho uma satisfação. Grave. Grave. Próxima é. Envrai. 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 Na réal. Na réal. Você pode falar também. Réalement. Réalement. D'accord? Envrai. Envrai. T'es pas malade. Envrai. T'es pas malade. Eu sei que você está fingindo. Envrai. Na réal. Envrai. T'es pas malade. T'es pas malade. Lembrando que o francês. Oralmente. Vai cortar o ne. Nø. Geralmente vai cortar o ne. Mais o correto é. Tu n'es pas malade. Ok? Lembrando. Na oral. Mais na escrita. Sempre colocar o ne. Ne. Para fazer a negação. Envrai. Tu n'es pas malade. Pode tirar. Serve para nada. Tu n'es pas malade. Mais envrai. Envrai. Na réal. Tu n'es pas malade. Você não está doente. Envrai. Muito usado também. Outra expressão. En mode. Il nada a ver com a moda. Se você quer falar que você está na moda. Você vai falar. Je suis à la moda. Je suis à la moda. Ok? Mas não tem a ver. Eu estou seguindo a moda. Je suis à la moda. Eu gosto de seguir a moda. Eu estou vestido com as roupas na moda. Você pode falar. Je suis à la moda. Je suis à la moda. Mas a expressão on mode. Não tem a ver com a moda. Tem mais a ver com o modo. Tipo. Modo off. Modo on. Você quer ligar. Desligar. Então. É mais para expressar uma... É uma maneira de ser. Ok? Você pode falar. Je me mets en mode. A francês ado. Je vais me concentrer sur le français. De la vie réelle. Vamos lá. Parti. Vou partir. Je me mets. Eu me coloco. Em modo. A francês ado. Je me mets en mode. A francês ado. Je vais me concentrer. Sur le français. De la vie réelle. Eu vou me concentrar. Eu vou focar. No francês. Da vida real. Je me mets en mode. A francês ado. Je vais me concentrer. Sur le français. De la vie réelle. Podemos falar também. Muito. Je suis en mode off. Je suis. En mode. Off. Inglês. Off. Tipo. Desligado. Eu estou de férias. Je suis en mode off. Je suis en mode vacances. Ok? Mais uma palavra chave. Para você anunciar. Ok? Qual o modo. Qual o sentimento que você está agora. Je suis en mode vacances. Ok? Não é para me ligar. Me falar de trabalho. Je suis en mode vacances. Je suis en mode férias. Ok? Então, isso é en mode. Literalmente. En mode. Esse é talvez o mais, o mais, o mais, o mais frequente. En fait. Eu vou explicar para você, en fait, que, en fait, en fait, en fait, je suis Emile. En fait, je suis francês. En fait. Você pode colocar esse, en fait, que significa na real, en réalité, realmente, na verdade. Mais na verdade. Você pode usar esse, en fait, no início, no meio ou no final de uma frase. Isso permite de você introduzir uma ideia ou de resumir uma ideia. Por exemplo. Je pensais qu'apprendre le français était difficile, mais c'est facile, en fait. Eu achava que aprender o francês será difícil. Mais é fácil, na real, na verdade. En fait. Je pensais qu'apprendre le français était difficile, mais c'est facile, en fait. Não é tão difícil aprender o francês. Com a francês da 2. É fácil, en fait. En fait. Você pode botar esse, en fait, aqui, ou botar boca, aqui. Até no início. En fait. Je pensais qu'apprendre le français était difficile, mais c'est facile. Você pode botar no meio. Je pensais qu'apprendre le français était difficile, mais en fait, c'est facile. Ok. Você pode colocar onde quiser. Outro. Outra expressão. Tu vois. Tu vois. Que eu não sou viu. Em português, os brasileiros gostam de falar viu. Os brasileiros, você viu, 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 viu. Em francês, a gente usa também tu vois para confirmar. Por exemplo. Tu vois. O i tem o son do ouá. Ouá. Ok. Conforme. Tu vois. J'ai faim. Tu vois. J'ai faim, tu vois. E por isso que estou apressado para ir no restaurante. J'ai faim, tu vois. Você pode usar ou tu vois como você usaria o viu. Outra expressão. Voilà. Voilà. Geralmente, para concluir, para pontuar uma frase. E eu não sei se isso é uma coisa nacional no Brasil todo. Mas quando eu viajei na cidade de Roberta, em Recife, eles falam pronto. Que eu não sou. Voilà. Pronto. No final de uma frase. Pronto. Em francês, a gente usa o voilà da mesma forma. J'ai fini de manger. Voilà. A ver de comer. Voilà. Pronto. Podemos ir. On peut partir. J'ai fini de manger. Voilà. Temos uma outra expressão, uma outra palavra que é sérieux. Literalmente, sério. Mais uma vez, para confirmar. Tu es encore malade? Sérieux? Tu es encore malade? Tu es encore malade? Sérieux? Você ainda está doente. Você está doente de novo. Sério. Sério. Estou esperando de você me confirmar isso. Sérieux? Eu não sou sério em francês. Sérieux. Sérieux. O X não se pronuncia. E o em francês tem o som do E bem fechado. Faz a boca do O e fala E. E. Sérieux. Sérieux. Ok? Temos também nosso INHO. Nosso INHO. Que vocês gostam de colocar em todas as palavras de um jeito um pouco carinhoso. A gente não sou INHO. Nosso INHO em francês. O petit. Literalmente, petit significa pequeno. Ok? Pequeno. Mas a gente usa petit também no sentido de INHO. Por exemplo. Você topa assistir um filminho no cinema? Não é que o filme está pequeno, né? Não é um corto-metrage. É mais um jeito de falar. Uma mania de falar. Uma coisa carinhosa. E eu estou muito afim. On vai voir um petit filme. Um petit filme. Pode usar com qualquer outra palavra. Ok? Um petit restaurant. Um petit... Um petit... Uma pequena taz. Mas eu vou querer que ela não seja pequena. No contexto, você vai entender, obviamente. C'est clair. C'est clair. Outra expressão. C'est clair. C'est clair. Conte. C'est clair. Literalmente. É claro. Mas a gente usa. Como você poderia usar o claro? É óbvio. Bien sûr. Um sinônimo seria... Bien sûr. Bien sûr. Évidemment. 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 Esse cara é forte demais. É forte demais. Ele é trop fort. Ele é forte demais. Ele é trop fort. Você vai confirmar. Você vai aprovar o que ele falou. Porque é óbvio. C'est clair. C'est clair. Ele tem muitos músculos. C'est clair. É óbvio. C'est clair. Outra palavra que eu... Nossa última. Que é... Bref. Bref. Quando a gente quer resumir uma coisa. A gente ouviu. En fait. Agora a gente está vendo. Bref. Bref. Por exemplo. J'ai mangé... J'ai mangé une baguette. J'ai mangé... J'ai mangé... Comi une baguette. Comi un croissant. Comi un pain au chocolat. Bref. J'avais très faim. Vous pouvez aussi utiliser un fait que a gente déjà vu. A gente gosta de usar bref. Bref. E a gente criou... Aproveitando o gancho para falar do bref. Que é também... Nosso newsletter. Nosso e-mail. Que a gente dispara para toda a nossa lista mensal. Que a gente vai resumir todos os conteúdos. Nas redes sociais. No YouTube. No TikTok. No Instagram. No Facebook. No blog. Que a gente estamos criando também. A gente criou uma newsletter. Que se chama... Bref. Para resumir. A newsletter. A francesa. E se você quer se inscrever nessa newsletter. Na nossa lista. Para receber todos os conteúdos do francês. Da vida real. Você pode apertar o izinho. Apertar o izinho. Aqui. Você vai aqui. Na uma página. Deixa seu e-mail. Apertar o botão. E você vai receber todos os nossos materiais. Todos os meses. Na sua caixa de e-mail. Espero que você aprendeu muitas coisas hoje. Muitos tiques e vícios de linguagem oral em francês. Se for o caso. Não esqueça de deixar seu gem. Um petit gem. Um likezinho. Embaixo do vídeo. Para eu saber que você está curtindo esse tipo de conteúdo. Também se você tem outras expressões. Outros tiques de linguagem. Que você gostaria de eu explicar no próximo vídeo. Pude colocar nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo. Na terça-feira. Que vem. A très bientôt. Salut. Música. 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 Música.